Eu te amo, tem seu nome, você faz por vencer Na cama nunca falta assunto, nem mês perdente pra resolver É que essa merda é infinita e caso mais eu mesmo É a merda mais a linda Desse jeito você me confia Se ela embora vai ser a cheira eu te ligar Eu te amo mais o meu amor de meu Todo seu, é todo seu e nada meu é todo seu Eu te amo mais o meu amor de meu Porque é todo seu, é todo seu e nada meu é todo seu Eu vou voando e eu vou voando, eu vou voando Amanheceu e no meu sonho teu sorriso me chamando Eu vou voando, eu vou voando É a fim Porque você não vem e vem aqui do meu lado Acende a luz da noite, vamos ligar a voar do céu Voando as estrelas, despertar o infinito Sem viagem de amor, diz em algum lugar conhecido Que é você, parceiro fracão, já te amou, tá? Pode dar hoje, não É que nos meus olhos você é a linda, eu sou o bicho é mais linda ainda Mas só no meio de outras, eu vou te amar nas outras vidas que não É que você tem que ser minha Vamos sentir uma casinha Uma cama dormindo de coxinha Deus abençoa a nossa lã E os olhos já não vão E os olhos já não vão O canaleão se apaixonou Tocou-se uma pele sensual e colorida Pra ficar mais bonito na avenida E daí, meu bem, você pode gritar Que beijo bom Mas eu quero levar você pra mim Tu és a linda E dum mãe, tu és uma liza Eu quero� Kerletку, eu quero chorar Por que eu Yaz benуем? Eu quero Chiblet? Quero Chiblet? A boca pra mim é vício Chiclete tá ficando amarradão Tá juntando meu juízo É volar nossa paixão Sem banana é ver juízo Levanta, não levanta, não levanta, não levanta, não Não é lambada, não é Beleque não é Qual é? Chiclete com banana Lambada não é Beleque não é Qual é? Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Chiclete Oxi Vindo na cena São todas poderosas Viciadas sem problema Estão iludindo a cidade Elas não são brincadeira Todas carinhas de bebê Mas hoje não dá pra crescer Algum pedido a gatilinha Mas não se enganem não Elas são todas Somador, tanto índio É a verdade O que é? Vai ser dando Macedão 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 De ladinho Fara sozinho Manda um beijinho Pra que tá fuma Macedão 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 De ladinho Fara sozinho Manda um beijinho Pra que tá fuma Macedão 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 Bora! De ladinho Olha assim Cheirosa, gostosa, Ivete chegando na cena São todas poderosas, Salvador vem comigo Tão iludindo a cidade, elas não são brincadeiras Todas as carinhas de baby, a voz não tá bagunça Parou, parou, parou Atenção! Feliz é o Loco! Feliz é o Loco! Salvador, abraça todo mundo aí! Abraça! Abraça! Feliz é o Loco! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha só, hoje o sol não apareceu. Que show mais lindo, meu Deus. É o fim. Vem tudo a humana terra. Meu planeta querido. Vem tudo a humana terra. Vem tudo a humana terra. Vem tudo a humana terra.